Galera, o vídeo de amanhã vai ser o de hoje, que eu vou postar agora, sei lá, meia-noite e 42, galera, acabou de ter um scam muito, muito, muito pesado aí no X-Infinity, galera, começou a ter um spam lá no Discord do X-Infinity, e eu estranhei porque eles soltaram esse anúncio do nada, né, mil NFTs, mil Xs novos para um novo modo que ia chegar, e galera, era um puta de um scamzão, galera, era, mano, Nossa, é muito complicado, né, olá, eu sou o Newton, deixa o like, se inscreve, comenta aí, porque isso aí ajuda no alcance do canal, mas eu acho que eu não vou ter nem cabeça para ficar pedindo ajuda de vocês, né, galera, eu não entrei, né, nesse scam, até porque eu não tinha nada para entrar nesse scam, e, gente, o cara, olha isso aqui, o cara, ele pegou nessa brincadeirinha 116 mil dólares, 116 mil dólares, ele inventou lá no Discord, eu vou mostrar aqui para vocês, gente, sendo muito sincero, eu estou querendo chorar, mesmo não tendo entrado nisso, Eu não sei porque, tipo, doeu no coração, entendeu, é, o meu Discord não está querendo abrir, peraí que nós vamos resolver isso aqui agora, peraí, que eu vou mostrar para vocês, enquanto isso, vão olhando aí o perfil do cara, gente, o cara simplesmente olhou e falou assim, ó, O cara hackeou o Discord do X, de alguma forma, ele conseguiu hackear o Discord do X, a gente vai ver, não sei o que vai acontecer com o jogo agora, é, 100 mil dólares, né, que a galera, por algum deslize que eles tiveram aí, o que fizeram, né, tipo, sei lá, eu estou em choque, peraí, gente, peraí, que o meu Discord não quer nem abrir agora, Discord, 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 galera, meu Discord não quer abrir, eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, eu estranhei, porque eles estavam spamando muito essa mensagem, e qualquer jogo NFT, quando acontece alguma novidade, sim, eles jogam uma mensagem só e pronto, né, mas tinha tanta mensagem dessa sendo enviada, marcando todo mundo, que eu tive até que silenciar o servidor, e eu estou falando isso enquanto eu vou abrindo o Discord de novo aqui para vocês, porque por algum motivo não está aparecendo, e aí, cara, acontece que quando você entra lá no site, olha isso aqui, Beamed by Racist, olha isso, cara, olha isso, o cara ainda falou, é, melhore a segurança de vocês, seu bando de, né, enfim, e ele disse aqui depois, além disso, é, me dá uma reputação a mais aí no Ongo, deve ser um, um site de hacker, né, não sei, mandou um salve aí para o amigo Daniel dele, que sempre foi o, um insider aí, né, que é meio que um cara que estava ali dentro das paradas, vendo tudo acontecer, meio que um informante aí para ele, sei lá, tentando ajudar ele a entrar nos, provavelmente ajudava ele a entrar nos projetos, né, ajuda ele a entrar nas coisas. Bom, é um hacker, um hacker que levou aí 100 mil dólares em Ethereum, porque o, a equipe do, do X-Infinity, o Discord do X-Infinity, tomou uma hackeada, galera, que meu Deus do céu, gente, gente, pera, o meu Discord precisa abrir agora, para vocês verem como que foi feito lá no Discord dele. Se você joga o X-Infinity, você já viu como é que é, e lembrando, eu faço live todos os dias nas nove horas, para não esquecer, porque eu acho importante, né, provavelmente muita gente que joga o X-Infinity vai me conhecer através desse vídeo, então eu queria dar um, é, relembrar aí para vocês para dar uma convertida, né, em seguidores. E olha só, cara, vai falar muito, mas muita coisa, sabe, tipo assim, muita gente conectando a carteira deles, e a carteira que eles conectaram, certeza que foi de base. Quer dizer, não necessariamente a carteira, mas eles fizeram uma transação, né, como se fossem comprar os Xs. Se fosse só conectar a carteira, não tinha problema, assim, né, para dizer. Mas, galera, foi um negócio pancada. Meu Discord não quer abrir. Meu Discord agora não quer abrir. Por algum motivo, meu Discord não abre mais. Será que tem a ver com isso? Porque eu cliquei no link. Eu cliquei no link, família. Tem muita aba do Discord aberta aqui. Vou fechar todas. Agora não tem, vamos tentar abrir meu Discord de novo. Ó, agora eu acho que o Discord vai abrir. Cara, o cara simplesmente meteu a mão em 100 mil dólares, porque ele hackeou o Discord do X-Infinity. Eu acho que vem B.O. por aí, viu, galera. Acho que vem B.O. por aí. Não é bom para a empresa, não é nada bom para a empresa. Isso aqui, olha só. O cara postando os prints. E postando muito mais print. Olha isso aqui. Olha isso, galera. 26.6 Ethereum. Galera, 116 mil dólares. Por conta de uma falha na segurança do X-Infinity. Olha aqui. Agora abriu meu Discord de novo. Vou abrir lá para vocês. E eu acho que o Discord deles agora está travado. Cara, eu nem lembro se eu conectei minha carteira aqui nesse negócio. Se eu conectei minha carteira, ainda bem, né? Porque eu não tenho nada. Mas eu vou ter que verificar aqui se eu realmente conectei minha carteira, porque se eu conectei essa carteira aqui, vou ter que me desfazer dela. Galera, eu cliquei. Eu lembro que eu cliquei no link porque foi curiosidade, saca? Foi muita curiosidade, gente. Foi muita, sei lá, sabe? Agora eu vou tentar abrir para vocês aí o Discord. Infelizmente essa aba do Discord não está aparecendo, ó. Tem aqui a galera avisando lá dentro do Excel que foi hackeado e tudo mais. E, gente, uma coisa no quesito social, engenharia social. Esse cara mandou muito bem, que foi justamente o estoque limitado e a sensação de urgência nas pessoas. Ele ficou espamando e falando só mil, só tem mil exes e você vai, você tem só esse tempo, né? Para fazer o negócio, entendeu? Para comprar o seu exe novo da nova atualização. E, galera, o canal de anúncios foi tirado aqui justamente porque, né? O cara estava fludão lá nesse canal. E é isso. Deu o BO, né? Deu o BO. Olha só. Eu não tenho atividade aqui na minha carteira do Ethereum. Agora eu não lembro se eu conectei minha carteira. E eu não lembro se eu vou poder continuar usando essa carteira aqui, gente. Sendo muito sincera. Porque, né? Né? Cara, que... Mano. Eu já vou mandar um scansão aqui no meu computador e tudo mais. Gente, a gente vai ter que ver, né? O que aconteceu. Vamos esperar o esclarecimento aí da equipe do exe e ver o que eles vão fazer em relação a isso. Infelizmente, os caras não vão poder simplesmente falar, ah, vamos pagar o dinheiro de volta para vocês. Eu acho, né? Se eles fizerem isso, vai ser uma coisa muito louvável. Até porque, de uma certa forma, é a responsabilidade deles. Porque o Discord deles, que é muito fechado, quase ninguém pode mandar mensagem lá, tomou essa hackeada. E isso não é bom. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Lembrando, live de Exe e Finge todos os dias às 9 horas. Dá um alô ali pra mim, que me ajuda bastante, se você tiver me descobrindo através desse vídeo. Também não esquece de comentar, escrever alguma coisinha, deixar o likezão, se inscrever no canal. Isso tudo ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E isso é sempre muito bom, porque é dessa forma que eu conquisto novos seguidores para o nosso canalzinho do YouTube. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.